Pois bem galera, chegou hoje aqui essa caixa que está o LG Velvet Sim, o smartphone demorou para chegar aqui, mas finalmente veio Eu sei, você já vai falar do preço né? Não, mas calma aí, calma aí, deixa eu só abrir a caixa e comentar sobre o aparelho Que já já a gente fala sobre o preço e também quem vai ser os concorrentes dele E se ele vale a pena em algum momento nessa faixa de preço Pode ficar tranquilo que a gente aqui não vai esconder nada de você não É, só lembrando que essa embalagenzinha bonitinha eles mandaram pra gente que é jornalista Mas na caixinha do aparelho galera, o unboxing é muito simples Chega a ser até irônico né? O objeto principal de grande valor de fato é o smartphone Que pra quem não sabe ele tem display P.O.LED Que possui muita qualidade, os nits são bem altos que se assemelham a diversos tops de linha E é a mesma tecnologia da Samsung, pra quem não sabe tá? A gente pode até fazer um vídeo contando as diferenças Mas de modo geral é literalmente um display AMOLED Na caixinha só vem o smartphone, uma capinha de silicone pra você usar nele O carregador, que pelo que eu vi aqui nas especificações, ele só tem 18 ou 15 watts Eu vou deixar o número certo na tela pra vocês E detalhe, pra você que não sabe, já vou falar no unboxing tá? Ele tem carregamento sem fio Pouca gente tem falado nisso, mas eu fiz o teste aqui e o bicho tem carregamento sem fio Tenho que ver quantos watts é também Eu vou tentar deixar o máximo de informações pra vocês aí na tela do vídeo E sobre o smartphone, ele é lindão Nossa, o design dele realmente é uma coisa diferente né? A gente não vê isso no mercado Tudo tá tão parecido e tudo tá tão chato Que é até muito empolgante ver algo diferente sendo lançado A tela dele é curva e a traseira dele é em vidro Mas não só isso Você vai ficar ligado aí agora no que ele tem a oferecer Realmente o LG Velvet pode compensar Não agora, mas ele vai valer muito a pena em breve Se liga aí E aí galera, prazer, eu sou o Jess Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês hein Sim, o LG Velvet Velvet, eu tava falando VEVETE né? Não é nem a Ivete Sangalo, vai tá doido? Mas eu sei né? Eu sempre sou um dos últimos youtubers a fazer vídeo dele Minha opinião cara, importa muito pra vocês Eu sei que muita gente só quer ver os vídeos pra saber da minha opinião E tá aí, LG Velvet Eu sei, o preço foi caro Na minha opinião, a LG mandou pra nós tá? Pra você que não sabe, ela mandou pra nós Mas eu não vou mentir, não tá valendo a pena A gente encontra muita opção melhor no mercado O detalhe é que o que ele apresenta pode se intensificar muito daqui a algumas semanas Semanas, eu tô falando semanas Porque ele foi lançado por mais de 4 mil reais A gente já encontra ele por menos disso Temos um canal de ofertas no WhatsApp e no Telegram Não vou encher o saco de você pra você entrar Você entra se você quiser, a gente sempre deixa na descrição Quem gosta aproveita e quem tá lá sabe que o negócio é bom Eu só conto isso Mas a partir de lá a gente consegue ver o histórico de preço das coisas né? Vendo a oferta todo dia, todo dia E é impressionante como o LG Velvet já está com preço abaixo em tão pouco tempo de lançado Aí entra, abre um local, uma esperança muito grande Que esse aparelho pode bombar muito, cara Mas muito mesmo, muito Porque era o que tava faltando A gente tentando ter mediado igual Sempre as mesmas funções, câmeras parecidas Aqui a gente tem uma ideia um pouquinho diferente que eu vou mostrar pra vocês Antes de mais nada eu quero pedir o seu like A sua contribuição aí nesse vídeo que vale muito a pena A gente sempre traz um conteúdo com muito carinho pra vocês Ali a dedo selecionando as melhores coisas Pra vocês ficarem por dentro das informações corretas E cara, o LG Velvet Ó, vamos começar falando dele aqui agora Quando eu tive um primeiro contato com ele Eu percebi a tendência premium que ele tem Se a gente compara ele com os intermediários do momento Claro, ele está fora de cogitação por conta do seu preço Ele está em um local onde nenhum outro smartphone está Com um preço alto e com todas as tecnologias que ele oferece A tendência é que daqui um tempo o preço dele possa melhorar Então se a gente coloca ele no mercado custando ali na base de uns 3 mil Sei lá, 2 mil e 800 reais Ele pode ser uma opção interessante, sabe por quê? Ele é um aparelho que compartilha de uma tecnologia muito boa de tela A tela dele tem tecnologia OLED E pra quem não sabe a LG aqui no Brasil principalmente Ela bomba muito com as suas TVs de tecnologia OLED Na verdade essa tela do smartphone aqui chama-se P-OLED Enfim, é a mesma tecnologia ali da Samsung praticamente O que importa pra você é que é muito boa Essa tela dele é sensacional A gente só tem um display aqui Full HD, tá? Mas galera, você não sente muita diferença se comparar até uma tela 2K É muita qualidade E o detalhe, cara, é que a nitidez dessa tela, tá? Em relação aos nits É absurdamente gigantesca, né? Eu vou fazer uns takes pra vocês verem aí Desse smartphone na luz do sol Mas já na segunda câmera vocês conseguem ver Olha isso aqui, velho, ó Eu viro o smartphone, cara, e tá incrível É essa a ideia A LG sempre traz essas tecnologias nas TVs E bomba E agora trouxe pra esse smartphone aqui sensacional Que é, de fato, um smartphone intermediário super premium Vamos assim dizer Ele não é um top de linha Ele pode ser chamado até de top de linha Mas as suas câmeras não deixam ele ser, tá? Eu vou explicar porquê Mas o legal de tudo aqui, galera É que esse modelo aqui é o LG Velvet 4G Tem a versão 5G Mas adivinha só Além de não ter vindo pro Brasil Claro que a gente não vai ter 5G aqui tão cedo, né? Essa é a verdade Essa outra versão 5G também vem com um processador diferente Que é o 765G A própria Qualcomm disse que é um processador tão bom Intermediário, né, e tal Que se assemelha até um Snapdragon 845 Que é o caso do LG Velvet aqui Pra você que não sabe Esse processador, cara, roda tudo da Play Store no máximo No máximo Não adianta Foi desde esse processador aqui Que começou a leva de nunca mais terem lançado uma coisa Que, sei lá, o smartphone não pudesse rodar A partir desse processador Vai rodar tudo da Play Store Sem travar praticamente As diferenças vão ficar por conta de tecnologias De câmeras e, sei lá, de processamento Em aplicações e tal Mas gráfico, gráfico Cara, esse processador já é bom demais O Snapdragon 845 A gente tem traseira em vidro Temos também carregamento sem fio Uma coisa que pouca gente tem falado Ele é um smartphone intermediário, né? Vamos assim dizer Intermediário super premium E ele tem carregamento sem fio Olha lá Tá carregando aqui, velho Uma coisa que pouca gente tem falado Então imagina se esse aparelho fica mais barato, meu amigo Nossa, era isso que tava faltando Quando foi que você via um celular Intermediário premium Não tem carregamento sem fio, cara? Não tem Não tem Então a ideia do LG Velvet Vai se firmar daqui a algumas semanas Mesmo, enfim Vamos acreditar nisso Você acredita? Comenta aqui embaixo Eu acredito Ele tem entrada pra fone de ouvido, galera E além de ter entrada pra fone de ouvido Ele também tem uma coisa Que pouca gente tem falado A galera não tá ligada O que esse aparelho apresenta, velho Ele tem muita tecnologia bacana Ele também tem som estéreo Cara, qual intermediário hoje Que tem som estéreo, velho? Olha lá Olha lá Colocar um vídeo aqui do canal Aí é uma ironia, né? O anúncio no próprio vídeo Que eu sou o... Olha aí, ó É, graças a Deus tem anúncio Nos vídeos aí pra gente comprar pão, né? Mas anúncio Pelo próprio dono do canal vendo Vamos continuar o vídeo Ó, som estéreo Olha lá, ó Somzinho aqui, ó Fechei Somzinho aqui Som estéreo E é muito bom o sistema de som deles Eu não esperava isso tudo, né? Não vou mentir pra vocês Eu achava que era um smartphone Mais intermediáriozinho e tal Mas não Ele é um super premium Que o detalhe que vai contar Pra ele não se tornar um top de linha Serão as câmeras Ele tem uma câmera principal traseira De 48 megapixels, ó É muito legal o formato Que a câmera dele é posicionada Ele tem, vamos dizer Flash e câmeras embutidas E o sensor principal aqui Que quando você coloca a capinha, né? Já corrige esse erro aqui Da câmera ser um pouquinho saltada Mas nem isso, galera A câmera é quase colada aqui Na parte traseira dele Em relação à sua espessura pra fora Isso é muito interessante mencionar A câmera wide angle dele Tem 8 megapixels E ainda tem uma câmera De profundidade de campo Somente de 5 megapixels Mas na prática, galera O que vai importar mesmo Que você vai usar É o sensor principal E o wide angle Nos meus testes que eu fiz Eu vou deixar a foto Passando pra vocês agora aí, tá? Eu gostei bastante do sensor principal Só o sensor wide angle dele Que eu achei que ele faltou Um pouco nitidez nas fotos E a câmera frontal dele Tem 16 megapixels Mas é muito interessante A questão dela Poder fazer vídeos em 4K E de ter uma qualidade legal Fora que a câmera frontal E traseira Conseguem ter estabilização de imagem Aí a traseira Tem um eixo de fato Que deixa a imagem estabilizada A frontal Já é uma estabilização de software Que a LG fez funcionar muito bem Beleza, galera Fazendo um teste aqui Na câmera frontal Do LG Velvet Cara, eu tô gostando muito Da estabilização E principalmente em saber Que ele faz vídeos em 4K Então se um dia Olha lá Olha lá Qualidade Em ambiente bem iluminado Até que tá saindo legal Vamos testar Como ele se comporta Com a luz do dia, né? Ó Eu A favor da luz E agora contra a luz, ó Legal, hein? Tá sabendo expor Tá preenchendo o meu rosto E não me deixando Fora de destaque, né? Então a LG Velvet Tá legal, hein? Não esperava isso tudo Pois bem, galera Vamos fazer aqui um teste Na câmera traseira dele É um ambiente bem iluminado Vamos fazer uns testes iniciais Aqui pelo estúdio mesmo Só que assim Na minha percepção Ele tá fazendo o jus Ao que um smartphone intermediário faz Né? Que nem o A71 Redmi Note 9S Quanto a questão de câmera, né? Principalmente a gravação de vídeo Eu gostei muito Não esperava que fosse isso tudo Ainda mais ver Que ele tá gravando em 4K Na frontal E na traseira Isso é muito bom de saber E a LG Velvet Acho que ainda vai Baixar muito o preço E aí vai compensar Por conta desses detalhes aí Olha só, galera Um teste aqui agora Na câmera wide Olha a estabilização, velho Olha isso, ó Eu tô chacoalhando o aparelho Mesmo assim Tá estabilizando bem, ó Vamos ver como ele se sai Com o meu rosto, né? A questão de preenchimento Se vai dar um resultado top Aqui, ó Deixa eu ver Eu mesmo Cara, legal A estabilização tá impecável O único detalhe Que eu fiquei triste É que ele não faz 4K Na câmera wide Infelizmente Detalhe Pra você que não sabe também Eu ia até deixando pra passar essa informação Esse smartphone tem proteção militar Aqui, ó Na própria embalagem a gente já fala Tem resistência militar E o IP68, meu amigo Olha, eu tô esquecendo aqui, bicho Ele tem IP68 Olha isso, mano Esse celular vai bombar muito Daqui uns meses Meses Eu falei semanas Mas eu acho que serão meses Talvez no começo do ano que vem Cara, olha Vai ser top Olha, eu tenho carregamento sem fio Beleza Carregamento sem fio, beleza Mas não para por aí Eu tenho Snapdragon 845 Beleza Mas aí eu também tenho IP68 É coisa de Galaxy Da Samsung De iPhone Celulares bem mais caros E além disso É o único smartphone Nesse patamar assim Que tem a resistência militar Ele tem uma Ele é construído De uma forma diferente Tá? Então o preço No momento está justificando Fato é Que com o tempo O preço vai melhorar Porque eu até conversei Com alguns representantes da LG E eles falaram Pra mim Gesso Você pode ficar tranquilo Que os smartphones da LG São fabricados no Brasil Todos Todos São fabricados 100% Em território nacional Isso é legal de mencionar Porque assim O preço inicial Vem caro Tá? Porque eles Na minha percepção Vão lucrar em alguns lotes Depois Pra as vendas Voltarem A virar tona Precisa dar uma diminuída Drástica nos preços E é aí que o negócio Vai começar a vender Feito doido Eu tenho muita expectativa Nesse aparelho Por conta dessa ideologia De que com o tempo Os preços mudam Cara Pra que exemplo melhor Do que o Galaxy S10 Lite Eu até erro Nos meus vídeos Eu falo que ele foi lançado Por 3 mil reais Mas ele foi lançado Por 4 mil E hoje tá custando 2 mil O S10 Lite Pra você que não sabe Teve um período gigantesco De tempo Foi sei lá De março Até agosto Pra esse preço chegar Mais cara Se acontecer isso com o Velvet Quem é o aparelho Que vai bater de frente com ele Se ele custar uns 2.500 Não vai ter carregamento sem fio O design premium As câmeras são boas Mas essas questões Que ele tem De características Que nenhum intermediário tem Tem características E smartphones topos de linha Mas as suas câmeras Não deixam ele ser topo de linha Porém que é a câmera De intermediário Que dá pra competir Então essa é uma questão Muito legal Que dá pra comentar Junto com vocês Mas espero que vocês tenham Gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Caso de novo Você acha que o LG Velvet Vai bombar ou não? Enfim Deixa os seus comentários Aqui embaixo E vamos ver se o preço Dele baixa né velho Pra a gente fazer As comparações devidas Com os outros Smashfones do mercado Beleza? Tamo junto galera Um forte abraço Valeu Tchau É nóis E deixe o seu like No vídeo Olha lá Eu aqui Gravando meu vlog Olha lá Olha só quem joga Cies ali Tá vendo? Olha Não tem moral nenhuma não Não tem moral nenhuma Tchau Porque eu que gosto